da mesma forma que o presidente tirou o doce da boca do Congresso. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fechou a torneira. Ele mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após o PT acertar apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Sem dinheiro até o fim do ano, Lira não vai mais conseguir honrar os acordos republicaníssimos, feitos para bancar sua continuidade no comando do Congresso. Neste ano, durante a campanha eleitoral, vale lembrar que a PEC do orçamento secreto foi demonizada pelo candidato Luiz Inácio Lula Silva, presidente eleito. Por exemplo, ele disse que isso era a pior coisa que poderia acontecer. Vou abrir aspas aqui. O orçamento secreto é a maior bandidagem feita em 200 anos de república. Fecho aspas. 200 anos de república é a pior bandidagem. Pois bem. Ao Jornal Nacional, Lula disse, abre aspas, não é uma moeda de troca, é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro parece o bobo da corte, ele não coordena orçamento. Fecho aspas. Em Salvador, o petista falou o seguinte, aspas, se a gente não acabar com o orçamento secreto, será muito difícil eu e o Alckmin fazermos o que nós precisamos fazer. Fecho aspas. Na UNB, a Universidade Nacional de Brasília, ele também disse, aspas, fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência política orçamentária do país. Fecho aspas. E aí, queridos, agora ele vai achar ruim que não tem mais orçamento secreto, Caio Mastro Domênico? O que você achou dessa movimentação do presidente Jair Bolsonaro que estava em silêncio, aliás, está em silêncio até o momento? Primeiro ponto, eu acho que a gente está tendo várias evoluções na mídia do nosso país, né? Primeiro, o orçamento secreto deixou de ser orçamento secreto e voltou a ser emenda do relator e agora ele está voltando, ainda que, entre aspas, ser chamado de orçamento secreto. Então, é uma conveniência da mídia que não tem nem explicação. Mas, a respeito do repasse das emendas do relator... Aí virou o orçamento do amor estranho amor. É isso. A respeito desse repasse, o que acontece? Essas emendas do relator, elas não são impositivas, elas não são obrigatórias a serem repassadas numa determinada janela de tempo. Então, por isso, criou-se ali uma ferramenta de negociação entre Congresso Nacional e Presidente da República, né? Que não precisasse ser nos termos de uma negociata, como foi o tempo do mensalão no governo do PT. Então, inventaram esse orçamento aí, as emendas do relator, o orçamento secreto, para poder ter uma ferramenta de negociação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Fato é que, por não ser obrigatória, não ser impositiva, fica na mão do presidente a destinação do recurso ao tempo que ele definir. E agora, o presidente Bolsonaro tirou a carta da manga durante essa movimentação toda do PT, junto com o Arthur Lira, tentando fazer ali uma aliança com o presidente da Câmara dos Deputados e também para a reeleição do presidente do Senado, né? Tentando sufocar o parlamento e qualquer possibilidade de impeachment de ministros contraventores, Bolsonaro reaparece, ainda que em silêncio, tira a cartinha da manga e diz, olha, não vou repassar esse valor agora e vocês não terão dinheiro para fazer todas essas alianças que vocês prometeram. E como seriam essas alianças? Seria mais ou menos assim, ó. Sabe aquele amigo que você precisa ter do seu lado e toda vez que você sai, você tem que pagar um almoço, você vai pagar a bebida, é mais ou menos assim. E se você não pagar, ele não vai sair com você, tá bem? O que está acontecendo hoje é justamente isso. O presidente da Câmara precisa fazer as alianças, chamar os amigos, pagar o almoço, que não é bem o almoço, a gente sabe, né? São milhões de reais destinados a pouquíssimas pessoas, né? Com uma transparência quase que nula. Sem esse dinheiro vai ficar muito difícil a aliança. Transparência quase que o quê? Nula. Ah, entendi, lula. Não, quase nula. Então, realmente, sem esse dinheiro vai ficar muito difícil fazer essas alianças e vai complicar bastante os dois candidatos à reeleição das casas legislativas. Agora!